Fala galera, beleza? Nele Altinária, desta vez aqui com o Luciano Guerreiro, diretor comercial da VR Software. Luciano, primeiro agradecer pelo convite, muito feliz, a feira foi sensacional, mas eu não poderia estar tirando algumas dúvidas aqui. O que eu vou dizer ao meu cliente? Então me diz o seguinte, o que a VR tem de novidade para apresentar aos clientes? Me fala um pouco sobre a VR. Fala pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com o Ney. E poder compartilhar um pouquinho do que a VR faz, Ney. Bora lá. Se a gente perguntar para os clientes agora, o que você precisa para você ter mais lucro? O que você precisa para vender mais? Você precisa ter informações. Ótimo, vem cá. Você precisa ter informações, analisar os dados. Manda lá, Luciano, diretamente ali para o cliente. E aí o que a gente fez? A gente transformou esses dados de uma forma simples. Porque não adianta ser algo muito complexo que vai dificultar a sua tomada de decisão. A gente transformou isso de uma forma fácil de ver. Entendi. E olha que bacana eu vou apresentar para vocês. Esse é o nosso Super 360. Super 360. Super 360. Mostra os números de uma maneira frágil. Descomplicado. Perfeito. Ótimo, ótimo. Você ganhar tempo, né Ney? Entendi. E ficar perdendo tempo buscando informações em campo e outro e juntando. A gente já deixou isso pronto para você. Pronto, pronto. Olha que legal. Eu peguei de janeiro até o mês 11. Entendi. Agora é 2023. E ele comparou com o ano anterior, de janeiro ao mês 11 de 2022. Olha que legal. Esse cliente em questão tem duas lojas. Loja 1 e loja 2. E ele me trouxe, ó. A somatória das duas lojas no período anterior foi 80 milhões. Quase 81 milhões. Esse ano, 87 milhões. Olha que legal. Teve um crescimento de 7,5%. Olha que bacana isso, Ney. Então, você conseguiu visualizar isso de uma forma fácil. Você cresceu seu faturamento em 6 milhões de um ano passado ao ano anterior. Aqui ele traz contribuição, margem de contribuição. Então, o ano passado, a loja tinha deixado 20 milhões e 400 de margem de contribuição. Esse ano, ela deixou 22,6%. Olha que bacana. Cresceu 10,75%. Olha que crescimento legal de margem. Sensacional. Aqui é meu compras. O ano passado, nesse mesmo período, eu comprei 66 milhões. Esse ano, eu comprei 70 milhões. Tive um crescimento de 5%. Minha margem cresceu 10%. Meu faturamento cresceu 7%. E meu compras cresceu 5%. Olha que legal. Foi muito mais eficiente na compra. Perfeito. Então, aqui, subindo aqui, ele me traz outras análises. De tudo que eu faturei o ano passado, certo? E esse ano, 38 milhões foi promocionado. Hum, entendi. Esse ano, eu faturei mais e minha promoção, meus itens promocionados, teve o mesmo impacto. 38 milhões. E isso não é ruim. Não é porque... Não é porque... Isso, perfeito. Olha que bacana. Perfeito. Ticket médio. O ano passado era 82. Esse ano está em 86. Eu cresci meu ticket médio em quase 5%. Olha que bacana isso, Ney. Está vendo que é fácil de visualizar? Um dos motivos, até, se você analisar isso de uma maneira, possivelmente também que você promoveu menos. Perfeito. Quando você promoveu menos, você vendeu mais itens. Sim, está na promoção. Tem sentido? Com toda certeza. Perfeito. Aqui, a quantidade de cupons, né? Que, teoricamente, seria a quantidade de clientes, né? Sim. De pessoas que passam lá pelo PV. Logicamente, tem uns recorrentes, etc. Certo, certo. Mas isso é um dado muito bacana. O ano passado foi 987 mil. Esse ano, 1 milhão, 12 mil, 388. Tive um crescimento aí de 2,5%. E é bom salientar, é bom salientar, Luciano, que esses números, a ideia que a gente está mostrando para vocês, não é que esses números estão fantásticos. Não. A ideia é que é fácil de fazer a leitura. E quando você me diz que você cresceu 2,55 de cupons, você está me dando um recado que eu preciso melhorar nesse quesito, o que eu tenho que fazer para trazer mais clientes para a loja. Então, isso é uma informação que está no sistema. E, às vezes, a gente não faz a leitura correta. Então, o ideal é de assim, olha, eu tenho isso para te mostrar. Agora, tem a estratégia para melhorar todos esses campos. Não é bem assim, Luciano? Com toda certeza. Se você tiver informação e não fazer nada, não servir de nada, né? Perfeito. Agora, se você tem informação e faz uma ação, aí você tem mais resultado, né, Concorda comigo, Ney? Claro, claro. Aqui, ele me traz meu compra versus venda. O quanto que representa a minha compra em todo o período comparado com a minha venda? Está em 80%. Meu indicador, eu coloquei como meta, está em 74. Então, comprei um pouquinho a mais do que eu deveria. Entendi. Olha que legal. Aí, aqui, você está no vermelho. Você está no vermelho. Ótimo, ótimo. Minha margem. Eu estipulei em 26% como um ótimo indicador. Estou em 26%, 25,97%. É 26%. Por isso que aqui também já está no verde. Aqui é o meu CNV, que é o custo da mercadoria vendida. Meu custo da mercadoria vendida, meu indicador é 74%. Estou em 74%. Show de bola. Aqui, eu tenho faturamento por metro quadrado. Aqui, eu tenho faturamento por colaborador. São indicadores bem legais também para vocês que ficar acompanhando. Aqui, ele me traz o quanto que representa a minha perda sobre minha venda. O ano passado, 8%. Esse ano, está 1,52%. Melhorou muito. Você começa a mensurar, você começa a intervir. Você entra em frutos disso. Você começa a ter o resultado e começa a fazer ações para melhorar o resultado. Perfeito. Porque eu trabalhei 18 anos no Walmart, todo mundo sabe. E lá tem uma coisa que os líderes tinham que ter. Indicadores. Indicadores. A gente precisa saber onde a gente está e onde a gente precisa chegar. E você com um sistema desse, facilita muito. É um sistema que ele dá para você de uma maneira fácil. Fazer, preencher o sistema da maneira correta, que ele vai lhe dar exatamente como você está. Agora, você que tem que saber onde você quer chegar e quais ações você fazer para que isso aconteça. Eu gosto muito de olhar os números. Por mais que o grupo, esse grupo em questão, teve resultado ano passado. Fatorou bem, teve lucro, legal. Mas olha que você olha os números. O ano passado ele teve de perda 6 milhões. Então, esse ano caiu para 1,3 milhão. Concorda comigo que eu estou colocando aqui 5 milhões no bolso direto. Mas se eu não tenho informação, como é que eu vou atuar? Como é que eu vou criar uma ação? Uma ação. Uma ação para diminuir a perda. Para diminuir a quebra. Top, top. Maravilhoso isso. Top. Aqui ele traz a quebra versus venda. Então, ano passado, 3 milhões. Olha esse ano. 834 mil. Olha os resultados. Isso é lucro, é dinheiro no bolso. Aqui é o consumo versus venda. O ponto que eu usei de consumo. É para manter a loja, a limpeza, a cafezinha, etc. Então, está muito próximo. Mesmo assim, teve uma queda. Você viu que eu amentei o faturamento. Melhorei minha compra. Melhorei minha margem. Reduzi minha perda. Reduzi minha quebra. Reduzi meu consumo. Caramba. Eu fico impressionado com o tanto de informação que o sistema tem. E, às vezes, o supermercadista não utiliza nem 10%. Dentro do que está aí. Mas o importante é você ter a ciência que você pode estar analisando a sua loja de um outro ângulo. Do ângulo dos números. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Vem cá, vem cá. É assim que os grandes fazem. É assim que as lojas fazem. É assim que as grandes redes fazem. Ela tem uma pessoa de inteligência na loja para que mostre, tenha esse demonstrativo aqui de resultado. Então, assim, você que ainda está trabalhando na sua loja através da operação, você precisa ter uma pessoa que faça análise de números em sua loja. Uma coisa que você tem que ter um sistema que lhe dê essa condição e você é só treinar uma pessoa para que, posso ser sincero, explore o sistema. Porque é assim, se você explorar, ele lhe mostra muito mais. Com certeza. É uma evolução. Eu gosto muito de fazer isso com os nossos clientes. Porque é evolutivo. Você tem que evoluir todos os dias, de todas as formas, melhorando os processos. E isso vai impactando no seu resultado. Isso vai impactando no seu lucro. Isso vai impactando no seu faturamento. Então, o sistema tem muito recurso. E aí, você vai gradativamente usando essas ferramentas. E, naturalmente, você vai evoluindo. E a gente tem muito como missão, a VR tem muito como missão, levar alta tecnologia, coisas que os grandes têm, para o pequeno e médio varejo. Essa é a nossa grande missão. Trazer coisas que o grande faz para você aplicar no varejo de maio, para você aplicar no seu negócio. Então, é uma satisfação muito grande, Nene. Para mim, como empresário, poder levar isso para o supermercado. Porque a gente sabe o impacto e a transformação que gera. Entendi. Então, eu trabalho duro, você trabalha duro para quê? Para a gente ajudar os nossos clientes a crescer cada vez mais. E a gente vem melhorando, porque assim, na verdade, a cobrança do cliente tem aumentado. E a gente tem que se qualificar cada vez mais. Mas deixa eu te dar uma dica de mil. Posso te dar uma dica de mil? Bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele está pensando que aqui é tudo flores, né? A VR tem um suporte para quando o cliente tiver uma dúvida, ele contactar o suporte da VR, tirar todas as dúvidas. Como utilizar o sistema, como tentar o resultado, como tentar o relatório. Você já faz dessa forma? Temos, temos um suporte. A gente tem várias regionais espalhadas no Brasil inteiro. Como atuamos no Brasil todo, são mais de 3 mil supermercados, Nene. E a gente é especialista, a gente só atua nesse segmento. Então, isso nos possibilita a ser cada vez mais expert no assunto. E levar soluções para os nossos clientes. Então, olha que legal lá, 17 unidades. São mais de 3 mil clientes, até porque é desatualizado aqui. E o índice de satisfação do nosso suporte, 95%. Então, nosso suporte funciona de segunda a segunda, todos os dias. Onde o cliente pode entrar lá? De segunda a segunda? Segunda a segunda, todos os dias. Inclusive no domingo? No domingo também. Pode entrar lá pedir uma ajuda, pode entrar lá tirar dúvidas. A gente tem células de treinamento. Então, às vezes você precisa de um treinamento. Porque o turnover no supermercado é muito alto. A rotatividade de colaborador é muito alta. Então, entra o colaborador novo, para de fazer um determinado processo dentro desse sistema. Isso é muito comum, infelizmente. Então, ele pode, você cliente, você que quer ser cliente da VA, pode entrar em contato com a gente. A gente agenda esse treinamento e desenvolve o seu time novamente na ferramenta. Porque você precisa usar a ferramenta. A gente sabe o impacto que isso gera. Então, a gente trabalha muito legal. Top. Muito bem isso. Eu, quando falo de sistema, eu falo de uma maneira muito simples e direta. Porque eu fui operador de CPD durante três anos, na grande empresa que é Bom Preço ao Marte. E eu vou dizer uma coisa a você. O grande diferencial no que eu faço hoje, e por ter passado por seis funções diferentes, entre elas caixa, repositor, conferente, encarregado, gerente, foi ser operador de CPD. O operador de CPD, ele era responsável por esses dados e fazer com que esses dados chegassem aos gerentes. Então, isso eu me sinto muito capacitado de lhe dizer o seguinte. Ô, gestor, vem cá. A grande diferença hoje da tua liderança é entender isso aqui, ó. E você realmente, tendo um sistema como o VR, a gente já trabalha, faz muito trabalho com a VR, realmente. Ela tem essas ferramentas necessárias, mas eu vou dizer o grande problema. Às vezes, a gente não usa. E assim, explore o seu sistema. Se for o VR, já tem um suporte, ligue, abuse. Posso mandar abusar? Pode, nos cobre. A gente gosta muito de ensinar vocês a mexer na ferramenta. Porque o VR, eu quero mostrar uma parte que é muito legal. Mas antes eu vou mostrar, eu ia te falar um negócio muito importante. O VR, o software, ele é processo. Então, a gente traz dentro do sistema as melhores práticas desse supermercado. Então, ajuda você a ter um recebimento melhor, fazendo o recebimento às cegas, com um coletor de dados. Olha que legal isso. Controlando data de validade no recebimento de mercadoria. Cruzando pedido de compra com as notas fiscais, para você ter certeza, 100% de certeza, que o que você comprou, você está recebendo. Com o custo correto, a quantidade correta, os produtos corretos. Então, olha só, quanta coisa importante. O sistema, ele gera a sugestão de compra para você. Então, ele vai ajudar você a ter uma compra muito mais assertiva. Porque comprou errado, então se comprou mais, eu não sei que você vai vender mais. Mas que você vai ter mais boleto para pagar, isso eu não tenho dúvidas. É verdade. Diz que o melhor da venda é a compra, né, Luciano? É a compra. Você comprou bem, você pode ficar tranquilo que você vai vender bem. Agora, comprou errado, você tem que suar realmente para dar resultado. Sem dúvidas. E aí, o sistema, ele vai ajudar você a comprar de forma assertiva, a quantidade, o mix correto, né, Nego? O mix importante. Perfeito. Então, dentro do sistema, tem toda a parte de financeiro, DDA, concessão de cartão, concessão bancária, entre muitas outras coisas, né? A gente pode marcar uma reunião só para falar disso. É, muita informação, hein? Eu quero falar um negócio que é muito legal, né? Que é isso daqui, ó. Ele me traz os 10 produtos mais vendidos no ano, no dia, no mês. Você que faz os filtros. Então, ele trouxe a Contrafilé, Pão Francesa e a 100. Aqui, ele me traz os 10 produtos com maior margem. Pão Francesa, Contrafilé e Mussarela. Olha que legal. Eu vou entrar agora aqui comigo. Vem cá. Dá uma olhadinha nos dois produtos mais vendidos. Eu só tenho um produto, dois produtos aqui que é mercearia. O resto é perecíveis. Vem cá de novo. Eu tenho mais 10 produtos aqui que tem a melhor margem. Analise. Todos são perecíveis. Eu tenho Pão Francesa, Contrafilé e Mussarela, 100, costela, alho, carne moída, miolo, colchão e banana. Pessoal, isso tudo lhe direciona de como você agir em sua loja. Então, como? Quem mais vende? Qual o produto que mais vende? Como eu trabalhar minha loja através do sistema? Eu vou fazer o seguinte. Você quer saber mais como funciona o sistema? Então, clica aqui, clica aqui, que a gente vai mostrar para vocês como funciona a VR e vai tirar todas as suas dúvidas. Não é isso, Luciano? Com toda certeza, com muito prazer, porque a gente ama o que faz e gosta de ajudar o varejo. Cara, eu vou dizer o seguinte. Eu digo o seguinte, que a gente ensina de vez em quando, mas aprende todos os dias. Eu mesmo acabei de aprender muita coisa aqui. Obrigado pela parceria. Meu chefe, é isso aí. Eu acho que o supermercadista precisa disso. Sem dúvida. Sinceramente. Eu fui operador de CPD durante um grande tempo nisso aí, cara. E eu me apegava muito aos números. E hoje, o líder que vai fazer a diferença é quem tem acesso aos números. Ô líder, vem cá. O líder que vai fazer a diferença, a gestão que vai fazer a diferença, é quem conhece disso aqui, ó. De sistema e de números. Então, vem saber um pouco mais como é que funciona. Valeu, meu chefe. Valeu, obrigado. Valeu, velho. Valeu, um abraço. Show, velho. Show.